Música Caros estudantes da disciplina de instrumentação para o ensino da matemática 4, convidamos você a aprofundar seus estudos sobre o ensino dos conteúdos matemáticos propostos para o ensino médio no Brasil. Iniciaremos nossa discussão mostrando os documentos oficiais vigentes para o ensino da matemática no âmbito federal e estadual. Temos dois documentos oficiais em ordem federal. Os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, publicado em 2000, que fazem uma abordagem geral para todas as áreas de conhecimento. Os parâmetros curriculares nacionais mais do ensino médio, publicado em 2002, que fazem uma abordagem mais específica por área de conhecimento, sendo que a disciplina de matemática está contida na área de conhecimento matemática e suas tecnologias. Em nível estadual, também são os dois os documentos oficiais. As diretrizes curriculares da educação básica do Paraná, publicado em 2008, que abordam o ensino fundamental e médio. E o caderno de expectativas, publicado em 2012, que apresenta os conteúdos estruturantes das disciplinas por ano, os conteúdos básicos com as respectivas expectativas de aprendizagem. Portanto, no caso da atuação do professor no estado do Paraná, ele precisa conhecer a organização curricular de matemática para o ensino médio e conhecer as diretrizes curriculares do nosso estado. De acordo com os PCN+, e as diretrizes curriculares nacionais, os eixos estruturantes da matemática do ensino médio estão organizados em três eixos. A álgebra, que envolve o estudo de números e operações. Geometria e medidas, que envolve o estudo de geometria plana e espacial e grandezas e medidas. E análise de dados, que envolve o estudo de estatística, probabilidade, análise combinatória e matemática financeira. Agora, observe que os eixos estruturantes da matemática do ensino médio, segundo as diretrizes curriculares do Paraná e o caderno de expectativas de aprendizagem do Paraná, adota outra divisão para os conteúdos estruturantes. Números e álgebra, grandezas e medidas, funções, geometria e tratamento da informação. O acesso a esses documentos é livre na internet. Você poderá baixar esses documentos acessando o endereço eletrônico educadores.diadia.pr.gov.br Nos documentos citados, vocês encontram o detalhamento dos conteúdos básicos de cada um dos eixos estruturantes. Nas diretrizes curriculares do Paraná, na página 59, vocês encontram o conteúdo estruturante tratamento da informação para o ensino médio. Nele, estão apresentados os conteúdos análise combinatória, binômio de Newton, estatística, probabilidade, matemática financeira e orientações ao professor para a sua prática docente. Vocês, como futuros professores, precisam conhecer esses eixos de estudo. As expectativas de aprendizagem esperadas para cada ano do ensino médio, bem como as possíveis metodologias de ensino que você poderá utilizar para ensiná-los. Esse material será fundamental para seu planejamento docente, para a organização de suas aulas e materiais didáticos. Veja na figura como estão organizados os conteúdos estruturantes, conteúdos básicos e as expectativas de aprendizagem para o ensino da matemática. No estado do Paraná, as expectativas de aprendizagem e os conteúdos estruturantes servem de base para o registro dos conteúdos trabalhados nas aulas, porque está sendo implantado um livro de chamada online, em substituição ao livro impresso pela CE de Paraná. Embora nosso estudo tenha trazido para a discussão da formação de vocês, essencianos de matemática, os documentos oficiais vigentes, certamente será necessário que você atualize quanto à discussão sobre a reforma do ensino médio, sobre a BNCC, em específico da área de matemática. Bons estudos e até breve! Legenda Adriana Zanotto